A semente, como o vento, caiu da terra fofinha. Veio a chuva, veio o sol e brotou uma sementinha. O calço foi para cima, as raízes moram na terra. A plantinha foi crescendo, vem lá no alto da serra. Hoje tem frutas e flores. E minhas tão belas, parece que o rei Pinheiro sabe brincar com elas.